Quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo dentro de um bar em Ipatinga. Laura Menezes Lima, 17 anos, e Luiz Fernando dos Santos Costa, 19, morreram no local. Outros dois homens foram socorridos com vida e encaminhados ao hospital, né, Gisele Ferreira, que chega com detalhes dessa ocorrência terrível, terrível, num bar em Ipatinga. Misericórdia. Bom dia, Gisele. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, pois essa escalada de violência aqui na região do Vale do Aço, principalmente em Ipatinga, já preocupa as autoridades. Olha só, só pra ter uma ideia, já são 12 homicídios em 2024 somente em Ipatinga. A gente tem observado essa preocupação por parte das autoridades durante as entrevistas coletivas com a imprensa. E ontem à noite, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. Na rua Isaías, de acordo com a polícia, um homem em uma moto chegou ali no bar, né, e efetuou disparos de armas de fogo em direção às pessoas que estavam ali. Laura Menezes Lima, de 17 anos, que estava na calçada, foi atingida na cabeça. E Luiz Fernando dos Santos Costa, de 19 anos, foi atingido por 17 disparos. Os dois morreram no local. Outras duas pessoas saíram feridas desta situação, desta ação criminosa, e foram levadas para o Hospital Marcio Cunha aqui de Ipatinga. Uma delas, inclusive, Nico, que foi socorrida pelo SAMU, precisou ser escoltada, a ambulância precisou ser escoltada pela polícia militar até chegar a chegada da vítima ao hospital Marcio Cunha. Essa vítima ficou internada em estado grave. Agora, Nico, o que poderia ser a motivação deste crime? Ainda está sendo investigada pela polícia. Mas se levantou ali a hipótese de que o alvo deste criminoso seria o namorado da Laura, que estaria sentado com ela na calçada, e que ele também foi atingido, ele que foi conduzido, foi levado, perdão, para o hospital Marcio Cunha em estado grave, e que o atirador teria confundido ele com o Luiz Fernando, que acabou morrendo nesta ação de ontem à noite. Nico, o suspeito por este crime ainda não foi encontrado pela polícia. Volto com você. Gente do céu! Obrigado, Gisele. Põe a imagem de novo aí, diretor. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Gente do céu! O que é que está valendo a vida humana, hein, rapaz? Absolutamente nada, né? Absolutamente nada. É uma revolta, é uma guerra que existe, rapaz. E as pessoas jovens estão sendo levadas aí, está no momento de lazer, não adianta. Se o predador, olha a expressão que eu estou usando, predador, se o predador, se o algoz predador quer levar a figura B como vítima, vai levar, e não importa se a figura B está perto de C, D, E, F, G, H, e de quem quer que seja, né? É assim, é deprimente, né? É deprimente, é deprimente. Meu Deus do céu!